Voltei o mais rápido que eu consegui para curtir a presença desses meninos que são peso pesado. Quando eu falo peso pesado é porque eles são de fato heavy, heavy mesmo. E poucas são as bandas no mundo que influenciaram tanto os gêneros musicais quanto essa aqui. Então, ao longo dos seus 30 anos de estrada, esses brasileiros tiveram como marca a vanguarda na música pesada mundial. São adjetivados de várias maneiras. Tem gente que diz, ah, são trash. Não, death. Não. Black. Metal. Hardcore. Tiveram todos os adjetivos da se imaginar e vieram contar tudo e mais um pouco. Então, eu recebo mais uma vez aqui. Agora veio a banda toda, porque só vinha ela antigamente. Andrés Kisser, obrigado. Obrigado, querido. Um prazer. Um brasileiro que não parece, mas é brasileiro, Derek Green. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Paulo Júnior e o Eloy Casagrande. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Estou muito contente com a presença de vocês. Estava falando contigo, Andrés, que eu quero ver se eu desmistifico um monte de coisa aqui hoje com Sepultura. Porque vocês são, como banda, implacáveis, incansáveis e hoje são referência no mundo inteiro. Vocês trabalham muito. E hoje já são algumas gerações de headbangers, né? Sem dúvidas. Então, e é verdade que a banda precisou mesmo conquistar o mundo para depois vir conquistar o Brasil? É, primeiramente, pô, é um prazer estar aqui, viu, Onio? Obrigado. Sempre abrindo as portas aí para a gente, meu. E agora com a banda inteira, né? Pois é. E celebrando 30 anos e... E é, uma carreira aí, sabe, de altos e baixos, mas sempre fazendo o que a gente sempre amou, né? Heavy metal, lógico, trazendo influências na música brasileira, principalmente da percussão e tudo. E é uma coisa que vai de geração para geração mesmo, né? O Eloy, por 24 anos, está aqui com a gente, a gente celebrando 30, né? E mostra essa reciclagem, né? Meu filho também está com 18, aprendendo a tocar guitarra. Aquela coisa que vai de... do vinil, né? Vai ficando para o filho, para o pai, para o avô e... E, pô, a sepultura está aqui, fazendo o que ama, né? Acho que é um momento fantástico, assim, de celebrar 30 anos de carreira e fazendo o que a gente gosta, né? Legal. Derek, onde você está? Nasceu. Nasceu em Cleveland, Ohio, mas morei em Nova York e antes entrou em sepultura. Agora, você sabe de uma coisa, Derek? Você está fazendo o caminho ao contrário. Porque muitos brasileiros estão indo embora para os Estados Unidos. Inclusive, meu filho foi embora para lá. Meu filho mais novo. E você fez o caminho inverso. É, eu sei. Você pretende mesmo ficar aqui com o dólar subindo desse clima? Agora sim, mas... E o dólar está ótimo agora para mim. Claro. Incrível. Mas é muito... Para mim, aprendi muitas coisas aqui, morando em São Paulo e tocando como sepultura no mundo inteiro. Mas quando eu chego aqui, não conheço ninguém. Primeira vez na América do Sul. Mas a viagem é muito incrível para mim. Na verdade, a gente já conhece o seu tom gutural. Agora, você pode... Existe alguma coisa aqui no Brasil, em termos de música, que você goste? Tipo, sei lá, MPB, samba? Não, lógico. Eu gosto de vários estilos de música. Para mim, é música boa, música boa. Sim. E eu gosto muito... Eu gosto do estilo Chorinho. Adoro Chorinho. Chorinho espetacular. Adoro Chorinho. Isso é muito incrível assistir ao vivo. Eu nunca vi uma coisa assim nos Estados Unidos. O mundo é só um Brasil. Você sabe que muitas vezes você me preocupou. Você não, a banda me preocupou. Porque eram muitas idas e vindas, né? Paulo, uma hora me diz assim, sepultura vai acabar. Aí dizia, puxa vida. Porque era assim, né? Sim, é. Você chegou a pensar nisso? É, quando o Max Cavaleira, vocalista e guitarrista, saiu da banda em 96... Foi nessa época. Foi o momento mais difícil da carreira, realmente. A gente estava no nosso melhor momento, por um lado, que era a torneia do disco Roots, né? O nosso maior sucesso comercial até hoje. Eu tenho. Ah, legal, é lindo. E é um disco realmente que extrapolou essa coisa da fronteira do metal, né? Foi para outros lugares e outros estilos, outros músicos começaram a escutar e etc. E o Roots foi um disco realmente que... Até o David Grohl estava comentando aí, né? Recentemente, sobre esse disco, o impacto e tudo mais. Então, é... A gente não estava falando do Roots, né? Eu perdi o filme. Não, não. Nós estávamos falando do... Quando você... A banda tem acabado. Quando a banda tem acabado. Exatamente. Foi nessa época que, pô, a gente estava tocando em arenas pela Europa e etc. O Max saiu, que era vocalista, né? O cara principal ali, o frontman na banda. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um tempo, assim, de reflexão, vamos dizer assim, né? Nós ficamos aí sete, oito, nove meses sem procurar um outro vocalista. Até que, então, a gente se sentiu prontos, né? Para ter um cara de fora e veio o Derek, né? O Derek realmente mostrou possibilidades novas para o Sepultura. Porque a gente não queria fazer um clone do Max ou tentar seguir certas fórmulas, né? Então, a gente... A gente não tocou nada antigo. É, começamos totalmente novos. Começamos do zero. Mas, nesse período de sete, oito meses, a gente pensou em acabar com a banda, pensou em mudar de nome, né? Pensou em continuar somente como um trio. Eu fiz até aula de vocal e tudo. A gente até tentou fazer essa possibilidade, né? Não fomos para o palco, mas ficamos num período de ensaio e não deu muito certo. Lógico, a preparação para ser um vocalista é completamente diferente. O lance psicológico e tudo, né? É outra coisa, né? Não é só o talento vocal. Exatamente. E aí o Derek veio realmente para completar o time e estamos aqui até hoje, né? Bicho, Steve, vai, você ficou insuportável. Tocou com ele. Que coisa legal. Como é que foi? Mega guitarrista desse, Steve? Pois é, foi impressionante tocar com o cara. Eu já era muito fã dele antes, acompanhava toda a carreira dele. Porque quando eu estudava bastante na época que eu estava crescendo, estudando instrumento, ele é um ícone, né? Assim como os músicos que tocavam com ele. Sempre teve ótimos bateristas, ótimos guitarristas, baixistas que passaram ali na banda dele. Então ele é um ícone no meio musical. Olha lá. Ah, que legal ter as imagens. Então tocar com ele foi uma grande honra. O cara, ele... Um ensaio já deu para o... A gente já ficou impressionado com as habilidades dele, né? E ele é um gentleman, né? É. Ele é um mestre, gênio. Educado, né? Educado, um cara que... É um alien. Ele é um alien. É um alien gente fina que veio em missão de paz. Olha, Derek quebrando tudo. Foi uma experiência fantástica. Foi maravilhoso. Agora, Paulo, você é o último remanescente, né? Da formação que gravou os primeiros discos, né? Nesses 30 anos, é estrada, hein? Embora você só tenha até agora 20, 22, no máximo de idade. Cada perna. Mais um pouquinho. Porque, olha, eu ficava vendo antigamente, falando com o meu filho, esse que mora fora, que também é rock'n'roll, dizia, pai, os caras estão no nível do Motorhead, do Metallica, do Slayer, do Antrax, do Ozzy. E são brasileiros, pai. E amigo deles todos. Quer dizer, uma coisa que dava orgulho a nós brasileiros, músicos, né? Legal, né? Fantástico. Nessa trajetória, quais foram os momentos mais marcantes, Paulo, por você? Tentamos. Tiveram vários. Assim, o primeiro show fora do Brasil, importante, eu lembro até hoje, foi na Austria, em Viena. Viena. Ter dividido o palco com a formação original do Black Sabbath. Ou? 92. 92, ter tocado com o Steve Vai, marcou muito. Com o Zé Ramalho, no Rock in Rio. Zé Ramalho, grande filme. Por aí vai, me lembro, com o Motorhead, com várias torneias juntos, com o Pantera, né? Acho que tocar em países como Cuba, né? Também. Com Cuba. Com Marrocos, Índia. Índia. Indonésia. 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 São 73 países que a gente foi em 30 anos. Quantos, você? 73. Isso graças ao Muro que caiu em 89 e a gente formou um monte de país novo, né? Também tem isso, né? A gente não conheceu o Muro. É, nós tocamos na Alemanha antes do Muro. Agora, eu li uma história a respeito de você, bonitão. Ah, é? Você é considerado um dos maiores bateristas do mundo. É uma mentira, é uma grande mentira. Mentira, não. Como é que fica nessa... Ah, eu não sei de nada. São pessoas que... Não, 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 não. É um garoto humilde. Não, mas não é que eu... Não sei. É que teve em 2005, eu fui campeão de um concurso nos Estados Unidos. Foi. Um concurso que alege um baterista até 18 anos de idade e um acima de 18 anos. E na época eu tinha 14 anos, eu ganhei nessa categoria até de 18. Daí eu fui lá, toquei num festival, no maior festival de baterista do mundo. Saiu num DVD e eu levei esse título, mas não é bem assim. Quais são os seus ídolos? Ah, meus ídolos... De bateria. É o Bill Ward, do Black Sabbath. O Gene Ept também tocou no Black Sabbath. O Ryan Pace, do Deep Purple. Também adora. Ai, Deep Purple. Olha que coisa boa. O Alex Van Halen. O que é? Animal do Muppet. Animal, animal, é verdade. É, animal. Olha, dá uma olhada. Demonstra então, Tatá, pra gente aí. Eu tava tocando uma música do Deep Purple. Eu fui no estúdio e gravei o vídeo pra mostrar pra galera. Tá. O Florent não consegue tocar realmente aquilo ali. Daí eu fui lá e mostrei como foi gravado realmente, né? Como se roubou a gravação. É um aspecto muito difícil. Eu acho. Muito difícil. É, bateria realmente... É, a coordenação é complicada. E o lance físico, né? Porque a gente toca demais também. O metal tem essa parte ingrata, que não é só a parte musical, né? Você tem que ter o preparo físico também, que é importante. Agora, o importante nessa história aqui. Hoje, dia 11 de setembro. Vocês estão em Divinópolis. É isso aí. Minas. Dia 12, no Virada Cultural, lá de BH, de Belo Horizonte. No dia 18, no show de abertura do Rock in Rio. É, esse aí é uma participação minha. Sua. Fazendo a abertura. Tá. Dia 26, no Rock in Rio, Andrés, com o De La Tierra. De La Tierra é um projeto de heavy metal em espanhol e português. Legal. Eu tenho com dois argentinos e um mexicano. Legal. Dia 26, Derek Green com Mount Spell. Mount Spell. E no dia 30, em Santiago do Chile. Santiago do Chile, com os seus notos. Aliás, dia, se não me engano, dia 16 ou 17, é o dia do Chile. A gente podia fazer uma homenagem aqui, né, diretor, ao Chile. E outras muitas datas pelo mundo. Depois eu passo lá, pego um vale com você, porque a situação está difícil aqui no Brasil. Pois as milhas, as milhas. Como é que o público pode saber dessa agenda toda, Andrés? Fala para a gente. É, sepultura.com.br, o nosso site oficial. E a nossa página no Facebook também. Sepultura, né? Barra Sepultura, só isso. E lá tem todas as informações e as datas. E a gente tem dois shows ainda para fazer no Brasil, além desses de Minas Gerais, que é 31 de outubro em Altinópolis, né? No interior de São Paulo. Altinópolis, tá. E também em Vitória, Espírito Santo, dia 5 de dezembro. Lindo. Para meio que encerrar toda essa fase aí nova do Sepultura de 30 anos e começar um trabalho novo para o ano que vem. Crianças, muito obrigado por terem vindo. Adorei que estivessem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Um sucesso cada vez maior. Igualmente.